VIVOS Estamos vivos Por isso, vamos viver como se não houvesse amanhã Vamos fazer esse momento, o nosso momento Se permita, se entregue, vive esse dia Vivre, se apaixone, se jogue Ama, antes que o mundo acabe Ama, antes que o mundo acabe Ama É... Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, a bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando Vem sentando Vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Vai Ela me pede Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando É... Eu tô gostando Ela me pede Veem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando Veem deslizando É tudo nosso, uma deslizada, gostosinha Senta aqui no palco do pai, vou participar por você É tudo nosso